Vamos voltar a falar então com o Elton Garcia, o sinal reestabelecido, para a gente entender mais esse bazar da FraSol que já está acontecendo aqui em Ribeirão, né Elton? Tradicional bazar, viu André? Há mais de 35 anos a FraSol faz o bazar levando utensílios domésticos, roupas, cintos, sapatos e vários outros produtos, móveis, colchões, tudo isso para ajudar as mais de 150 crianças da instituição. Eu falo com o Padre João, tradicional bazar, né Padre? As pessoas podem encontrar de tudo com um precinho muito bom. Sim, o bazar é um dos meios que nós usamos para nos ajudar a pagar as contas, a levar avante a obra que começamos há 35 anos aqui nesse nosso pedaço. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao clube pela reportagem do momento. Padre, as pessoas encontram de tudo aqui, sapatos, cintos, móveis, tudo com um bom preço, mas tem uma variedade de produtos muito grande também, né? É, tudo que o povo, sabendo do nosso bazar, nos oferece, né? E nos traz aqui, ou vamos buscar, né? Com o valor das vendas, esse dinheiro vai ajudar a instituição, ajudar as crianças? É, não só esse trabalho, mas o trabalho também das parcerias, né? Com entidades públicas, né? Como a Prefeitura, como o Conselho de Direitos, o Condeca, que é o Conselho de Direitos do Estado, e as doações do povo, né? Que acredita no nosso trabalho e na nossa obra. Padre, quem quiser... Infelizmente, nós perdemos o Elton Garcia novamente, mas pode deixar o endereço aqui na tela, vou até repetir então, o Bazar da FraSol, entidade importantíssima, seríssima de Ribeirão, no trabalho das nossas crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade, e o Bazar acontecendo até daqui a pouco, às 3 da tarde, no endereço que está aí no seu vídeo, eu repito, Manuel de Macedo, 2423, se possível, prestigia, porque vai ajudar muito aí a instituição na continuidade dos trabalhos. A Justiça mandou prender o empresário Alexandre Titoto, condenado a 18 anos pela morte do bancário Carlos Alberto Araújo, em fevereiro de 2013, em Ribeirão Preto. A vítima foi espancada e enterrada viva por conta de uma dívida de 400 mil reais referente à compra de um carro importado. O mandado de prisão contra Titoto foi expedido após o Ministério Público entrar com recurso pedindo o cumprimento imediato da pena. Agora ele é considerado foragido. A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o assunto.